Olá, bom dia. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo de Brasília reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Vão ser discutidas as perspectivas de investimentos no Brasil para 2013. Os conselheiros vão apresentar recomendações para sustentar e acelerar o desenvolvimento do país com geração de emprego e renda, expansão e diversificação da base industrial. O Conselho foi criado em 2003 para assessorar a Presidência da República na formulação de diretrizes para o crescimento do país. Acompanhe a abertura da reunião que começa neste momento no Palácio do Planalto com a presença da Presidenta Dilma Rousseff. Excelentíssima senhora Presidenta Dilma Rousseff, senhores e senhoras ministros e ministras, eu gostaria de saudar a todos na pessoa do ministro Fernando Pimentel e da ministra Tereza Campelo, senhores e senhores conselheiros, senhores convidados, nós estamos iniciando, senhora Presidenta, a 40ª reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. E também esta reunião, que é a primeira do ano de 2013, ela abre as comemorações dos 10 anos do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Em 2003, logo que o presidente Lula assumiu a presidência da República, ele tomou a iniciativa de criar o Conselho. E essa iniciativa, ela foi extremamente bem sucedida, porque o Conselho, ao longo desses 10 anos, tem dado uma contribuição muito efetiva em dois campos indispensáveis para se implementar um programa de governo. No campo técnico, aqui temos não só brasileiros e brasileiras que, ao longo da vida, se dedicaram a estudar a teoria e a entender o Brasil, mas também no campo político, porque sabemos que, se não temos uma sólida articulação política, capaz de aglutinar em torno de um programa as forças mais representativas do país, o programa tende a não ser bem sucedido. E o Conselho, o grande ativo dele, a grande característica dele é exatamente a capacidade de juntar representantes de segmentos da sociedade diversas, até conflitantes, até conflitantes, que convivem durante anos e conviveram ao longo desses 10 anos em várias reuniões, debruçados sobre diversos temas, e se conseguiram entender que nós devemos combater as desigualdades, mas respeitar e trabalhar com as diferenças. E construiu-se em torno do respeito às diferenças, há soluções que ajudaram o presidente Lula a enfrentar problemas extremamente difíceis quando da crise econômica internacional. E eu não tenho a menor dúvida que, se nós não tivéssemos tido a colaboração de pessoas e instituições, que algumas estão aqui presentes, como do... e gostaria, inclusive, de saudar o doutor Jorge Sedeck, coordenador resistente do Sistema ONU no Brasil, a Laís Abramo, diretora do escritório da OIT no Brasil, o Gerard LaRosse, diretor para o Brasil da Agência Francesa de Desenvolvimento, instituições como o IPEA, o IBGE, a FINEP, o CNPq, foram pessoas e instituições que nos ajudaram. E o presidente Lula, ao criar o Conselho, além de fortalecer a sociedade civil, ele fortaleceu a grande mudança que iniciou quando teve a coragem e a determinação de provocar uma mudança nos rumos do país, rompendo, definitivamente, com mais do que uma ideia, com um mito de que, primeiro, se precisava crescer para depois distribuir, precisava ter um bolo para se distribuir, ele resolveu enfrentar não só o debate teórico, mas, sobretudo, com a sua prática de governo, a mostrar que é possível crescer distribuindo. É possível crescer diminuindo as desigualdades. É possível ter uma política salarial que garanta aumento real do salário mínimo, e sem que isso agrida a formalização, agrida a possibilidade de oferta de emprego, agrida, consequentemente, valores que alguns outros que eram abraçados com muita convicção pela, por uma parte ponderável do pensamento econômico brasileiro. Esse novo tempo, que a presidenta Dilma dá continuidade a ele, ele entende que controlar a inflação é importante, desde que seja para fazer o país crescer de forma inclusiva, com justiça social e com democracia. O resultado é que conseguiu-se, através da renda do trabalho, que 40 milhões de brasileiros fizessem de mais da metade da população o maior ativo do nosso futuro, que é a classe mente. Agora, o desafio é avançar. Nós não podemos perder as conquistas que tivemos até agora. E avançar preservando os mesmos objetivos. Ou seja, de forma sustentável, fortalecer as bases de uma sociedade justa, democrática, e que tenha na meritocracia os fundamentos de igualdade e diversidade de oportunidades para todos. E isso nós precisamos ter e refazer para essa nova etapa, liderada pela senhora, nós precisamos refazer o grande pacto que se construiu para dar sustentação às iniciativas transformadoras iniciadas pelo presidente Dilma. Eu acredito que este pacto, ele precisa da colaboração, do empenho, da participação, do entendimento, da negociação do conselho. O conselho dentro dele próprio, no seio dele mesmo, o conselho se relacionando com o governo, o conselho influindo para que a sociedade politicamente abrace esses novos desafios, e, sobretudo, o conselho e a sociedade e nós todos, criando um ambiente no Parlamento Brasileiro capaz de ajudar a que as propostas que tragam o cunho do cumprimento desses compromissos, elas sejam aprovadas e se transformem em realidade. Na SAI, nós, preocupados, sobretudo, pela sustentabilidade da classe média, nós procuramos saber o que é que, o que tem diferido no âmbito mundial os países que conseguiram ter altos padrões de crescimento, garantindo, de forma inclusiva, e nós. E buscamos, através do PIB por trabalhador, o indicador para fazer essa medida e realizar essa comparação. E vimos que, dos 20 maiores países que tiveram, nos últimos 50 anos, de 1960 até 1910, nós não tivemos resultados que nos tivessem colocado nesses 20 países. E não tivemos, por que nos perguntamos, não foi em virtude do baixo investimento em pessoas, na qualificação, na educação, porque nós tivemos um investimento ao longo desses 50 anos comparável àqueles países que mais cresceram. nós tivemos, ao longo, um investimento, uma transformação, um investimento de em torno de 1,5%, que é o que a Coreia fez ao longo do ano, nesses 50 anos. nós não tivemos, nós não tivemos um resultado, como eles tiveram, surpreendente nos investimentos em tecnologia e inovação. Mas não é o investimento em pessoas, não foi o investimento em tecnologia que fez com que esses países tivessem resultados tão surpreendentes. foi o investimento em capital físico. Aí é que fez com que nós hoje tivéssemos que constatar que desses 20 países, a maioria deles, países asiáticos, que, em 1960, tinham níveis semelhantes de capital físico para o trabalhador que o Brasil. E hoje, o estoque de capital físico para o trabalhador deles é cinco vezes maior que o Brasil. O Japão, por exemplo, em 1960, o estoque de capital físico para o trabalhador era de 24 mil dólares, do Brasil, de 21 mil dólares. E hoje, o Japão, em 2010, tem 339 mil dólares e o Brasil, 49 mil dólares. Se formos à Coreia do Sul, verificaremos que é cinco vezes maior. E aí, várias informações, nós levantamos e temos lá, que nos dá a convicção de que o investimento em capital físico é o desafio que nós temos que perseguir. Desafio esse que nós temos que enfrentar politicamente. Nós precisamos romper as dificuldades de natureza ambiental, romper as dificuldades de natureza técnica e, sobretudo, fazer com que o Parlamento brasileiro entenda que as propostas que para lá são enviadas, que facilitem, que estimulem o desenvolvimento do capital físico, investimentos no capital físico, elas são urgentes para que nós possamos cumprir o grande objetivo que nós temos. A senhora, a presidenta Dilma, está engajada nesse valor, nessa concepção. Nós vamos ver aqui hoje, apresentado pelo ministro Fernando Pimentel e pelo ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, as manifestações efetivas, projetos, programas efetivos voltados exatamente para cumprir este objetivo. Mas o governo sozinho, ele anda, e anda exatamente na formulação do programa, mas precisa da sustentação política, precisa do apoio, precisa da participação, precisa da colaboração, do entendimento de organismos como o Conselho, que completa dez anos agora, para que nós possamos construir na sociedade brasileira um amplo apoio político capaz de dar a sustentação. e, sobretudo, facilitar, facilitar que essas propostas, muitas delas já em andamento, tenham trânsito rápido, para que nós possamos atingir o grande sonho que nos alimenta e que a senhora dá seguimento com grande empenho, com grande determinação, que é o de construir uma sociedade justa e democrática no país. Eu tenho certeza, presidenta, que a senhora terá o apoio do Conselho. Ele entende que o desafio do investimento em capital físico é o grande desafio que temos que enfrentar. E, certamente, haverá de estar ao lado da senhora para que todos os obstáculos que, eventualmente, nós tenhamos que enfrentar, seja enfrentado com o apoio, com a sustentação, com a compreensão, com o entusiasmo e a colaboração das senhoras e dos senhores que fazem parte deste organismo tão importante para a participação da sociedade civil no Brasil e, consequentemente, o fortalecimento da democracia. E, para iniciar, presidenta, a 40ª reunião, eu peço permissão para convidar o conselheiro Paulo Godói para nos falar. Muito obrigado. Você assistiu ao vivo de Brasília o discurso do ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos, Moreira Franco, na abertura da reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. A reunião segue agora com um debate sobre as perspectivas de investimentos no país para 2013. Recomendações vão ser apresentadas à presidenta Dilma Rousseff. O conselho foi criado há 10 anos para assessorar a presidência da República na formulação de diretrizes para o desenvolvimento econômico e social. E daqui a pouco a gente volta ao vivo com a participação da presidenta Dilma Rousseff na reunião. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.